Bom dia, acho que temos um ou dois dias a mais para poder aperfeiçoar alguns erros que cometemos na partida diante da portuguesa e não é por consequência da vitória que não teve erros, teve muitos erros, o professor passou para a gente, pontuou isso é muito importante para que a gente possa estar corrigindo e tentando estar o mais apto possível, mais rápido na verdade para a partida o quão melhor cada vez mais Você citou isso, quando um time goleia, muitas vezes os erros ficam de lado mas você acabou de citar que o Márcio conversou com vocês que mesmo a goleada precisa ser corrigida algumas coisas não querendo ignorar esse resultado, que foi um bom resultado da vitória mas o que ele falou para vocês na reapresentação que precisa ser melhorado para que não só no jogo contra o Guarantineta, no restante do campeonato o Botafogo não tenha aí sustos durante as partidas Se tratam ainda de apenas quatro rodadas, é evidente que erros irão acontecer daqui para o final da competição é inevitável, então acho que ele pontuou os erros mais cruciais que cometemos, que poderiam ser fatais para uma partida de um concorrente direto, que era portuguesa então acho que pontuou bastante e cabe a nós ter discernimento, compreender e respeitar e saber que ele é o comandante, então nós temos que ouvir, ouvir bastante ele porque sempre tem passado orientações e conselhos que tem sido de uma grande valia para nós acho que ele procurou pontuar alguns erros que, me desculpe, acho que prefiro ficar internamente o que nós cometemos, mas que precisa ser corrigido sim, isso é fato e isso é só para a melhora do clube e do grupo, acho que isso é importante Mirita, no Campeonato Nacional da Série D do ano passado, principalmente você e o Caio Rô ali eram muito exigidos ali na zaga, o próprio goleiro Neneca também se destacando bastante esse ano, o Botafogo em quatro partidas, três não sofreu gols e eu percebo ali vocês sendo menos exigidos, o que mudou de lá para cá? Olha, é complicado você falar que a gente é menos exigido ou mais exigido eu acho que hoje a gente tem um volume maior de postos de bola eu acho que quando você tem um maior número de postos de bola menos perigo você sofre, mas porém, contra a partida você tem que estar mais atento porque você pode sofrer um contra-ataque então acho que a equipe tem se postado de uma maneira diferente e isso tem feito com que a gente fique mais com a bola tente o resultado cada vez mais mas é, assim, complicado falar uma situação dessa Menita, o Caio Rô ali já tem dois cartões amarelos isso não quer dizer que ele será suspenso no próximo jogo porque acho que o Augusto Ramos jogou seis ou sete partidas penduradas e não tomou o cartão, né? Vocês que tem aí seus companheiros, tem o Felipe, tem o Carlos Henrique que está buscando espaço também, o próprio César Gaúcho vocês chegam também a conversar sobre a possibilidade de mudar a parceria ali dentro da dupla de zaga já que você e o Caio já vem jogando há tanto tempo vocês conversam também sobre essas possibilidades? Olha, eu acho que a gente no momento não se preocupa com isso a gente pensa somente em estar atuando e quem o professor optar na vaga de um ou de outro seja por cartão, seja por deficiência eu até mesmo, Deus me perdoe, me livre de lesões igual aconteceu com o Matheus, que ele possa se recuperar e estar apto a poder voltar a trabalhar o mais rápido possível então acho que a gente tem que ficar bem tranquilo quanto a isso a gente tem que estar procurando trabalhar sabemos que a concorrência e o nível que nós temos no clube hoje é muito grande nós temos seis zagueiros, se eu não me engano que tenham totais condições de jogar então acho que nós temos que procurar estar bem para que a gente não possa dar a oportunidade para que outras pessoas entrem e que se entrar a gente vai ter uma dificuldade maior para voltar Levando em consideração as características do atleta cada um tem a sua característica a presença do Pituca ali no setor, na parte defensiva no quesito defesa facilitou um pouco mais o seu trabalho ali pelo setor esquerdo? Não, acho que eu e o Augusto, a gente tem um entrosamento que não é de hoje a gente tem um entrosamento de mais de dez anos atrás jogamos juntos inúmeros anos então acho que a gente tem um conhecimento muito bom entre eu e ele então eu sabia da característica dele, ele sabia da minha o entrosamento existia, existe na verdade acho que aí é uma opção do professor, que ele procurou optar pelo Pituca cabe a nós aceitarmos, respeitarmos as decisões dele que ele é o comandante e acho que se ele viu que vai ser benéfico para o clube a gente tem que procurar fazer para que as coisas favoreçam para o Botafogo Mirita, ainda falando do Caio Juan ele é o único jogador aí pendurado com dois cartões amarelos o Felipe, jogador recém-contratado aí pelo Botafogo ainda não estreou, não jogou pelo Botafogo e você já fez dupla de zaga com ele em outra oportunidade queria que você falasse um pouquinho do Felipe a torcida botafoguense que não conhece ele como que você se dá também com ele caso o Caio Juan receba esse terceiro cartão amarelo? olha, eu joguei com ele na parecidência em 2005 é um baita de um zagueiro não é à toa que o Botafogo contratou tem uma qualidade e uma experiência muito grande e eu acho que quando tiver a oportunidade vai procurar corresponder da melhor forma possível a confiança que o treinador e a diretoria trouxeram ele para cá acho que é um jogador que é complicado você mensurar a qualidade, a característica de outra pessoa só posso dizer que é um jogador muito qualificado que acho que tem total confiança do elenco, da diretoria e da comissão técnica Mirita, em relação ao adversário, o Guaratinguetá muita gente olha a tabela vê um time sem pontos um time que marcou poucos gols e tomou bastante isso, alguns torcedores falam ah, o Botafogo vai entrar para atropelar o Botafogo vai entrar aí para ganhar, fazer saldo de gol mas ontem até o alemão veio o alemão jogou no Guaratinguetá ele pegou um respeito muito grande pela equipe até porque tem uma passagem muito bacana por lá e eu queria saber dos outros jogadores vocês, vocês têm a consciência também de que do outro lado são profissionais e que vão vir aqui para Ribeirão Preto querendo complicar a vida do Botafogo olha, eu acho que esse negócio de que a torcida fala a gente tem que apenas ouvir, né a gente não pode trazer isso para nós a gente tem que respeitar porque o torcedor vai usar sempre a emoção, né e nós temos que usar a razão e a razão é totalmente diferente se trata de 11 jogadores 11 profissionais em busca de estar numa situação melhor hoje o Botafogo é tido como hoje não, na verdade sempre teve um clube grande que todo mundo quer estar é um clube que tem um calendário do Paulistão que está brigando por um acesso à Série B então acho que quem vem aqui hoje contra nós e aonde nós vamos quer estar no nosso lugar e hoje a melhor forma de você agradecer o seu emprego é você dando o seu melhor todos os dias vai ser uma partida muito difícil muito disputada cabe a nós respeitarmos e procurarmos impormos o nosso ritmo de jogo contra a portuguesa foi uma partida fácil? não foi só que quando tivemos as oportunidades fizemos que facilitou o final do jogo ô Mirita só uma situação legal que eu vi essa semana após o jogo o Caio Juan postou uma foto até foi feito pela Morotti estava você e ele juntos ali, né e ele falou que você é um espelho para ele que ele se espelha muito em você você não é um jogador veterano é experiente, mas é bem novo, né como é que é isso? tão novo já ter um jogador que joga com você já há um tempinho que te vê como espelho te vê como uma referência dentro do time pô cara, é fica até arrepiado assim ele é um moleque muito bom, sabe é um cara que eu torço muito por ele quando eu vi a foto eu fiquei bastante contente bastante feliz até falei com ele eu agradeço não me vejo dessa forma, né mas fico feliz, cara que a gente pode assim tentar ensinar tentar passar para outras pessoas, né que não cometa o erro que você cometeu no caso eu então tento passar para ele que ele aprenda com o erro dos outros porque simplifica a nossa vida, né a gente muitas das vezes quer errar para aprender em vez de aprender com os outros então eu falo para ele e ele é um cara que tem uma cabeça muito boa um talento indiscutível e eu brinco com ele quando tiver time grande não vai esquecer dos Guerreirinho da Cascuda não não vai